E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra, galera, teve atualização e o Tubarão vai estar trazendo pra vocês aqui, tá certo, ah vários Youtubers já postou, Tubarão não sei o que, galera, eu trabalho, então eu só posso trazer a novidade agora e ver como funciona a novidade, beleza? Eu tenho certeza que vocês vão entender o meu lado, tá, mas tamo junto, então brota o like, like, vamos que vamos pro vídeo, galera, porque eu quero montar o meu quadro de armas ali, ó, do lado da torreta, depois eu vou botar dentro do nosso cofre aí pra ver como é que funciona a parada, vamos clicar aqui, galera, vamos ver aí como é que funciona aqui, ó, a parada é topzera, ó, é estande de arma, permite que você pegue facilmente as armas da qual precisa, mas vamos ver como funciona, ó, nós temos as paradinhas aqui, ó, todinha aqui, ó, vamos botar aqui, Aprender, aprender, beleza, opa, olha isso, a produção boladona, galera, vamos botar, vamos botar pra produzir aqui, show de bola, completamos o nosso quadro aqui, beleza, e vamos ver aqui, galera, vamos ver aqui, eu vou estar falando pra vocês se eu acho que ficou maneiro ou não, tá, galera, vamos comer uma parada aqui, ó, vamos comer uma parada aqui, beleza, vamos beber uma água aqui pra ficar boladão, show de bola, e vamos lá, galera, vamos lá, vamos botar pra fazer essa parada aqui, valeu, Vamos botar pra construir aqui, galera, vamos botar pra construir aqui, opa, 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 assim, né, galera, assim, vai ficar mais irado, né, galera, vai ficar mais irado, olha isso, galera, deixa eu pegar o meu controle aqui, tá, galera, deixa eu pegar o meu controle aqui, E vamos ver aqui, ó, como que tá essa parada aqui, galera, vamos ver, ó, aqui, dá pra, quatro arminhas só, isso aqui é iluminação, pilha, né, galera, pilha de iluminação, tá, então eu tenho que ver qual arma que eu vou colocar aqui, pra gente ver se ficou carne de pescoço mesmo, Eu vou buscar as armas ali, vou pegar as melhores aqui, vou trazer pra cá, valeu, galera, então, galera, acabei de pegar as pilha aqui, peguei umas armazinhas aqui, que eu achei que são as armas top do jogo, Vou colocar lá, galera, vamos colocar lá pra ficar maneiro, olha isso aqui, galera, olha isso aqui, é, 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 moleque, essa aqui é a boladona, ó, galera, a minigun, vamos botar lá embaixo com o último, Vamos botar esse facão aqui, galera, ó, é, guandão, vamos colocar aqui, galera, como primeiro, essa aqui, ó, galera, ó, vamos lançar granada aqui em segundo e vamos colocar a Scar aqui, galera, e vamos ver como ficou a parada aqui, galera, como ficou a parada aqui, Caraca, a minigun lá embaixo tá boladona, galera, haha, a pilha pra aquela luzinha ali, galera, vamos ver quanto tempo, caraca, 10 dias, galera, topzera, hein, 10 dias mesmo, vamos ver aqui como é que a gente tá aqui, galera, Galera, agora, o que que eu tô precisando, galera, eu tô precisando farmar muito aquela porcaria daquele parafuso, galera, vamos lá, deixa aí no comentário o que vocês acharam da atualização, Eu vou fazer um teste aqui e vou dizer pra vocês se valeu a pena essa atualização ou não, tá, galera, esse ficou o grande detalhe da parada aí, eu quero ver se valeu ou não essa atualização, tá, agora eu vou lá na pedreira lá nível, eu vou na pedreira na nível 2 ou na nível 1, vamos ver aqui, quais são, opa, evento aqui, galera, um eventozinho aqui pra gente, Um eventozinho aqui pra gente, vamos ver se a gente tem armas aqui, se tiver armas aqui, eu nem entro lá pra pegar armas, né, tá, galera, tem AK aqui, beleza, tem facão, tem essa aqui boladona aqui, vamos de facão, galera, vamos de facão aqui, depois a gente vê, vamos lá no evento lá, galera, a gente sente lá no evento como é que funciona aquela parada lá, e vamos que vamos, tá, galera, vamos botar um correr aqui, tô equipado de roupa, É, tô mais ou menos de roupa, tô meio zoado, hein, galera, tô meio zoado, hein, entendeu, tá firmeza não a... a Giovanna tá firmeza, caraca, galera, tá consumindo muita coisa, tá muito rápido isso, né, o que, filho, tem que melhorar isso aqui, cara, porra, a bebida e a comida aqui tá acabando muito rápido, cara, impressionante isso, vamos ver aqui, galera, não tô com machadinho de ferro, tá, galera, qualquer coisa, depois eu venho aqui e farro as paradas todas, tomara que não seja o bagulho... Caraca, vou ter que vir na nossa base lá pra poder pegar o machadinho lá, galera, ó, vou ter que equipar ele com a arma boladona, entendeu, e pedir pra ele ajudar a farmar, tá, galera, vamos lá na nossa base lá e já volto. Galera, é o seguinte, eu resolvi vir aqui na pedreira aqui, galera, por quê? Eu tô precisando de parafuso, tá, galera, eu preciso muito de parafuso, eu quero ver se no final de semana a gente invade lá aquele setor 7 lá, beleza? Beleza? Então é essa parada aí, então vamos lá no... vou esquecer aquele evento lá, que aquele evento não vem parafuso, tá, certeza, aviso, eu já fiz ele várias vezes, então a gente vai aqui na... Na pedreira, que é o lugar que tem mais parafuso aqui pra gente poder pegar, tá, galera? Ah, tubarão, tá na pedreira 1, é, galera, pedreira 1, essa é a estratégia, tá, não é porque eu jogo há bastante tempo que eu vou... Vou faltar com estratégia, porque é o que eu pego aqui na pedreira 1, eu pego na pedreira 2, 3, então eu venho aqui que é mais rápido, tá, galera? Beleza? Eu venho aqui que é mais rápido aqui, então vamos lá, vamos chamar todos os zumbis aqui, galera? Caraca, veio todo mundo aqui, rapaz, olha quantos zumbis, galera, olha quantos zumbis, galera, hi, 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 caraca, veio logo um montão aqui, ó, pega eles aí, ó, beleza, show. Já era, já explodiu aí, ó, vamos explodir, ha, 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 que isso, mata eles, beleza, show, galera, show, essa é a estratégia, tá, galera? Já fiz um vídeo trazendo essa estratégia pra vocês, o que que acontece aqui, galera? Vou atrair todos os zumbis, vou matar os rápido, pra quê? Pra eu poder tá pegando, vamos pegar essa parada aqui, beleza, vou pegar as paradas dentro do baú lá e vou pra floresta lá pra gente poder... É que eu tô precisando muito do... Ó, bugou aqui, hein, galera, bugou o cachorro, hein, o cachorro tá bugado, hi, 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 ah lá, lá, que vacilão, mano, beleza, show de bola. A gente tem que juntar eles, tá, galera, a gente tem que juntar eles, isso aí, ó, traz eles pra cá, traz eles pra cá, vem juntando eles, vem juntando eles, vem juntando eles pra eles ficarem amiguinhos um do outro. Beleza, galera, ó, 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 show de bola. Vamos rodar pra gente poder dar uma distância pra eles lá, pra gente poder pegar nossos baús aqui, tá, galera, ó. Ó, beleza, esse aqui eu vou dar um porradão, outro porradão, já era, vou abrir esse cachote aqui, tomara que a horda não venha. Eu acho que eu vou conseguir abrir antes, vambora, tuba, vambora, vambora, parceiro. Não veio, não veio, beleza, show, aquela horda ali eu nem preciso, tá, galera, aquela horda ali. Já vou direto naquele outro cachote lá. Cadê ele? Aqui, ó, galera, aqui, o cachote tá aqui. Beleza, eu só vi dois cachotes aqui, então eu vou direto pra floresta, tá. Ó, veio dois parafusos, tá, galera, dois parafusos. Cadê a nossa motoca aqui? Ah, tomou fora do mapa, ele vai vir, com certeza a moto vai vir pra gente aí. Então, galera, se liga nessa estratégia que vocês não viram o vídeo, tá, galera? Não precisa matar os zumbis todos, só ir dando distância pra eles, pra abrir o... Pra poder abrir de boa os cachotes e meter o pé, tá, galera? Assim que eu tô formando meus parafusos. Claro que vai vir o lobo, vai vir os... Os rápido e você pega e arrebenta, tá, galera? Deixa no comentário o que vocês acharam aí daquelas paradas ali, tá? Se vocês acharam maneiro, entendeu? Eu achei que ocupa espaço na base, principalmente no meu cofre lá, aí fica zoado, né, galera? No meu cofre, entendeu? Mexer lá no cofre do tuba lá, fica o bagulho ficar intenso, né? Fica bolado, né? Aí, já veio um palhacito ali, ó, que quer. Toma, toma aí. Beleza, show. Show. Sai, ó, vamos atraindo aqui, a gente precisa do... Dos cachotes, tá, galera? Vamos atrair todo mundo aqui. Beleza, é lento. É o lobo, galera, é o lobo. Só duas nele já mata, tá, galera? Beleza. Vamos chamar todo mundo aqui, galera. Vamos chamar todo mundo aqui, ó. Ó, ó, tem que se ligar, tem que ficar esperto com esses daqui, ó. Esses daqui, cara, são rápidos, são chatos, malandro. Tem que dar quatro porradas neles. Já era, completou aqui, ó, beleza. Isso aí, ó, já matei dois lobos. Um lobo, na verdade, né, galera? Um lobo e um zumbi. Ó, tá vendo o lobo aí, ó, galera, ó. Esse lobo aqui, a gente já dá duas porradas nele e mata ele. Beleza. Show. Vamos ver se aquele ali é rápido. É o lento, tá, galera? Já sai atraindo todo mundo aqui, ó, galera. Hi, hi, hi. Ih, rapaz. Veio o lobo e o... E o coisa, hein. Beleza, beleza. Show. Já era o lobo, foi de ralo. Pega esse zumbi aí. Mais duas. Outro lobo, cara. Que isso? Show. Beleza, ó. Estão todos eles juntos, tá, galera? Estão todos eles juntos aí, ó. Tem um baú aqui. Deixa eu ver se tem baú lá pra cima, lá, galera. Porque às vezes vem três baú na floresta dessa, tá? E eu não posso deixar passar batido. Beleza. Tem a nossa moto ali. Beleza. Show de bola. Vamos direto aqui que tem um baú pra lá. A gente pega, abre esse baú aí. Provavelmente eu vou conseguir... Mais um... Uns parafusos, né, galera? Mais uns parafusosinho pro papai. Papai tá precisando muito. Rapaz, cadê os parafusos, galera? Vamos encher aqui logo. Lá que vem um boot aí, armado aí, boladão e ferra com a gente. Aqui, o caixote aqui. Mas de repente tá de encontro com a horda, galera, ó. Vai dar tempo não. Show. Show de bola. Ih, moleque. Vamos trazer ela pra cá que vou lá no finalzão. E a gente encerra nosso vídeo. Porque eu queria fazer aquele quadro pra vocês lá, né? Aquele stand lá. Pra gente poder ver como é que ficava a parada. Ficou maneiro. Eu curti. Ficou maneiro a parada lá. Vamos ver aqui se a gente consegue pegar. Mais dois parafusos. Dois parafusos pra ficar bonito, galera. Dois. Nenhum, galera. Pegamos três parafusos só na nossa invasão aqui, galera. Somente três. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Valeu. Deixa no comentário o que vocês acharam aí. Tamo junto. Abração. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.